No vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês a demonstração desses três pedais de reverb. O Blue Sky da Strymon, o Freebird da Darta e o reverb da Furma. Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer muito a vocês por estarem se inscrevendo no canal, compartilhando aí todo o conteúdo que eu tenho feito por aqui. Eu realmente não esperava que o canal fosse crescer nessa velocidade. Muito obrigado, de verdade. E quem não se inscreveu ainda, aproveita e já clica aí em se inscrever, já dá like, já compartilha os vídeos. Que tem vídeo novo, eu prometo, toda semana. E vamos nessa pro vídeo. O que vocês vão ouvir aí, na verdade, é um reamp de uma gravação de uma música minha. Ela foi gravada com a fenda telecasta, na posição do meio ali, usando os dois captadores. Isso foi gravado em uma interface de áudio e o sinal ficou assim. Saiu da interface, entrou no ramp box, passou pelos três pedais e foi direto pro angle signature do Steve Moss. Que eu captei com três microfones, um SM57, um SM-Beta 58A e um AT2020. Mas que no final ficou basicamente o som do Beta 58A misturado com o AT2020. Eu tô meio enjoado do SM57. Então vamos lá, pro primeiro teste. Eu tô meio enjoado do SM57. Uma coisa interessante sobre o pedal da Furma é que ele não tem um modo de reverb clássico. Não tem um reverb room, um hall ou um plate. Ele tem apenas o reverb de bola e já pula direto pro reverb já com modulação. Que foi o que vocês viram aí nessa primeira demonstração. E como o Darta não tem o reverb de bola, vamos comparar agora o reverb de bola do Strymon com o reverb de bola do Furma. Saca aí. E como o Darta não tem o reverb de bola, vamos comparar agora o reverb de bola, vamos comparar agora o reverb de bola, vamos comparar agora o reverb de bola. E por último e provavelmente o que todo mundo quer ver, a comparação do efeito shimmer de cada pedal. Os três possuem um shimmer excelente, mas completamente diferente. Dê uma olhada aí. Dê uma olhada aí. Então galera, cada pedal tem uma proposta completamente diferente. Cada um tem funções muito específicas de cada pedal, mas eu queria pontuar aqui os pontos positivos e negativos de cada um. O Strymon realmente é um pedal excelente, ele tem funções que os outros não têm, principalmente a função estéreo, que é muito útil. E outra função que você não vê muito em pedal brasileiro, que eu acho que já tá na hora deles começarem a incorporar isso. Que é a função de salvar preset. Isso é extremamente essencial pra quem toca ao vivo. E veio só agora na minha cara monstruoso que vai mudar completamente o vídeo, mas vamos lá. Tem uma janela aqui que é uma iluminação natural, mas por causa da hora tá... Pra mim, dos três pedais, é o que mais consegue se encaixar bem na mix geral. O efeito shimmer dele, por exemplo, fica como se fosse uma camada extra, um teclado extra por trás, que vai apenas dar mais corpo ao seu som de guitarra. E realmente é um pedal fantástico. O único contra dele realmente é o preço. Ele é em média um pouco mais do dobro do preço de cada um dos outros pedais. O Dart tem uma coisa muito massa que nenhum dos três tem, que é uma quantidade de efeitos gigantes que eu terminei não mostrando no vídeo, que realmente o objetivo era demonstrar os reverbs. Mas o pedal da Dart é uma ferramenta muito massa pra estúdio. O interessante do timbre do Freebird é que ele é muito mais agudo do que os outros. Você percebe quando você muda do Furman pro Dart ou do Strymon pro Dart, que o som dá uma emagrecida e os agudos vão lá pra cima. A guitarra parece que pula pra frente da mix, sabe? O brilho do efeito é muito mais acentuado do que os outros dois pedais. Mas pra mim ele tem um ponto negativo realmente meio complicado, que a chavezinha dele de troca de efeito faz um barulho horrível quando você muda de um efeito pro outro. Além de ser extremamente impreciso, não é uma chave que clica, sabe? Então isso pra você tocar ao vivo torna praticamente impossível você mudar um efeito entre uma música e outra. Vai fazer um barulho horrível, diferente dos outros pedais, que você pode mudar a chavinha à vontade, que não vai fazer barulho nenhum. E também ele tem aquele problema que quando você clica no foot switch, ele dá um estalo, sabe? E os outros pedais também não tem. E o Furman, eu achei que o timbre é mais parecido com o Strymon. Os três efeitos dele são muito bonitos. Em termo de preço, eu acredito que ele é o mais barato dos três. Tem pouca diferença do preço dele em relação ao pedal do Darta. E a minha única ressalva é realmente que ele não tem um modo mais simplão de reverb. E assim como o Darta, não tem entrada e saída estéreo e não salva pra set. Então resumindo toda a história, tá com dinheiro suficiente, vai de Strymon. É uma ferramenta de estúdio com muito efeito e prefere os efeitos mais agudos, um pouco mais magros, vai com o Darta. E se você quiser um pedal um pouco mais barato, que tem um efeito mais encorpado, não traz nenhum tipo de ruído e é muito bom tanto pra ao vivo quanto pra estúdio, vai de forma. Então é isso, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Peço novamente que você se inscreva no canal e dê um like. E compartilhe em todas as redes sociais que você tiver. Toda quinta-feira vai ter vídeo agora. Tranquilo? Falou!